Oi Carreira, programa de orientação de carreira e projeto de vida para estudantes universitários desenvolvido no estágio em psicologia organizacional e do trabalho. A construção de uma carreira tem como seu principal pilar de sustento o indivíduo, o seu projeto de vida, que vai incluir os valores, propósito, estilo de vida e metas, bem como seus interesses pessoais, aptidões, habilidades e identidade pessoal. Esses fatores devem estar alinhados também a outros papéis que são desempenhados pelo indivíduo na sociedade, considerando a identidade profissional é parte integrante da identidade pessoal. Nesse processo de desenvolvimento, o autoconhecimento é uma peça fundamental, pois ele vai possibilitar reflexões sobre as principais necessidades, valores, interesses, habilidades e talentos, oportunidades e necessidades perante o mundo do trabalho e a vida social e pessoal do indivíduo. Esse trabalho teve como objetivo, então, implantar um programa de planejamento de carreira e projeto de vida para estudantes universitários de uma universidade comunitária, com sede em Joinville, Santa Catarina. Para a fundamentação do programa Oi Carreira, as seguintes referências foram fundamentais. Dutra, com seus livros sobre administração de carreiras, Kinabem, com o livro Orientação, Desenvolvimento e Aconselhamento de Carreira para Estudantes Universitários no Brasil, Levenfus, com o livro Orientação Vocacional e de Carreira em Contextos Clínicos e Educativos, Martins, com o livro Gestão de Carreira na Era do Conhecimento, e Shen, com sua obra que trata sobre âncora de carreira. Para compreender a dimensão qualitativa das demandas relacionadas a planejamento de carreira e projeto de vida, realizou-se uma ampla revisão bibliográfica e entrevistas com atores da universidade, sejam eles estudantes universitários de graduação ou funcionários. A partir dos levantamentos realizados, foram planejados seis encontros, que visam trabalhar alguns aspectos, como vocês podem ver ali no slide, que são aspectos psicológicos, sociais, de autogerenciamento e de mercado, os quais levam, então, a um projeto de vida que tem em seu cerne um plano de futuro minimamente organizado. Resultados. O Encontro 1 ficou denominado como Quem Sou Eu, tendo como tema a apresentação, expectativa e autoconhecimento. O Encontro 2 ficou denominado como Quem Sou Eu e Quem São Meus Pares, tendo como tema habilidades relacionais e trabalho em equipe. O objetivo é suscitar a importância das habilidades relacionais e do trabalho de equipe durante o desenvolvimento de carreira. Encontro 3 é denominado como Quais Recursos Tenho Disponíveis, tendo como tema competências e habilidades pessoais. O objetivo é explorar as competências e habilidades pessoais e relacionar com as possibilidades de carreira. O Encontro 4 é denominado como Onde Aplicar Minhas Habilidades Profissionais, tendo como tema áreas de atuação profissional. E o objetivo é tomar consciência sobre as possibilidades de atuação profissional e de carreira. O quinto encontro tem como questionamento Como Me Preparar Para. O tema é a entrada no mercado de trabalho e o objetivo é discutir as habilidades e pré-requisitos necessários para inserção no mercado de trabalho. O último encontro tem como questionamento Enfim, Qual é o meu projeto de vida e carreira? O tema é projeto de vida e carreira e o objetivo é concretizar a importância de se ter um projeto de vida e carreira com objetivos e metas bem definidos e traçados. O Oi Carreira terá sua primeira aplicação como programa piloto entre os meses de setembro e outubro. E a partir da avaliação do programa, ele será oferecido à comunidade acadêmica nos anos subsequentes. Agradecemos pela atenção.